Olá pessoal, espero que estejam todas e todos bem, em paz e em segurança. Eu sou o professor Luiz Carlos Dias, professor titular da Unicamp, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e membro da Força-Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19. Hoje eu estou aqui para combater três fake news, três mentiras criadas pelo movimento antivacinas, um movimento absolutamente criminoso, irresponsável, que presta um enorme desserviço para a saúde humana, que é considerada, inclusive, uma das maiores ameaças à saúde pública mundial. E as três fake news que eu quero combater aqui hoje com vocês são as de que vacinas causam autismo, mentira, de que vacinas contêm componentes conhecidos como luciferina e luciferase, que são consideradas pelo movimento antivacinas a marca da besta, mentira, e de que vacinas são preparadas com fetos abortados. Mentira. Esse movimento antivacinas, ele defende o vírus. Nós precisamos realmente combater um movimento, por exemplo, que defende um vírus que já matou cerca de dois milhões de pessoas no planeta e pouco mais de 205 mil pessoas no Brasil, infelizmente. Mas nós vamos combater com a verdade, com a honestidade, e nós vamos combater o vírus também com as vacinas que estão chegando. Mas vamos lá. Vacinas não causam autismo, gente. A mentira de que vacinas causam autismo, ela foi criada lá em 1998 por um ex-médico britânico, Andrew Wakefield. Esse ex-médico publicou um artigo na revista médica The Lancet relacionando casos de autismo em crianças com o fato dessas crianças terem tomado a vacina da tripse viral, para sarampo, cachumba e rubela. Então, esse artigo depois, ele foi despublicado, ele foi retratado, foi comprovado por diversas publicações com vários estudos científicos muito bem feitos em vários países, com várias crianças, com diferentes vacinas, incluindo a tripse viral. E esses estudos envolveram milhares de crianças e absolutamente nenhuma evidência de causas de autismo relacionadas às vacinas foram observadas. Então, esse trabalho do doutor Wakefield foi despublicado, ele perdeu a licença dele, ele teve a licença dele de médico caçada pelo governo, só que essa publicação dele, infelizmente, causou um enorme estrago na saúde pública lá no Reino Unido, sendo que, após essa publicação, houve uma queda na cobertura vacinal, por exemplo, de sarampo, cachumba e rubela e casos, novos casos de sarampo, cachumba e rubela surgiram a partir daí. É fundamental nós combatermos esse movimento anti-vacinas, não só agora, durante a Covid-19, porque nós queremos e precisamos de uma alta taxa de adesão da população a todas as vacinas contra a Covid-19, mas também porque nós não podemos perder a cobertura vacinal das outras doenças, gripe, cachumba, rubela, sarampo, difteria e meningite, polio, então não podemos nos esquecer disso. Vamos combater com veemência. Também não é verdade, a segunda fake news, que vacinas contêm os componentes conhecidos como luciferina e luciferase na sua composição. O grupo anti-vacinas, ele disseminou essa mentira de que vacinas contêm essas duas moléculas, a enzima luciferase e o pigmento luciferina em sua composição associando as vacinas à marca da besta. É claro que quando você vê os nomes luciferina e luciferase, você logo associa o nome a lúcifer. Mas esses termos luciferina e luciferase, gente, eles são usados, por exemplo, para referenciar normalmente moléculas que emitem luz. E é exatamente isso, né? Essas duas moléculas participam de uma reação química que transforma energia química em energia luminosa, por exemplo, num fenômeno maravilhoso, lindo, de bioluminescência, que é aquele responsável pelas luzinhas, né? A luz que acende lá nos vagalumes. E quem não gosta de ver um vagalume à noite, gente, acendendo? Então a luciferina e a luciferase estão presentes lá nos vagalumes, mas elas nunca, elas jamais fizeram parte da composição de qualquer vacina. É mentira. Terceira, vacinas não são preparadas a partir de fetos abortados. Essa, inclusive, é uma das maiores mentiras criadas pelo movimento antivacinas e ela explora o aborto, né? Que é um tema extremamente sensível e, de certa forma, é um tabu na nossa sociedade. Então nós vamos ser honestos e transparentes aqui com vocês nesse momento. Nós tivemos lá na década de 70 algumas vacinas que foram preparadas com vírus, né? Que foi cultivado em células embrionárias. Essas células, essa célula embrionária foi extraída de um único embrião, né? E fetos abortados jamais fizeram parte da composição de qualquer vacina, gente. Então esse único embrião, inclusive, isolado de um aborto, lá na década de 70, um aborto legalizado, por exemplo, num país como a Holanda, em que o aborto era legalizado na época, a partir desse único embrião foram desenvolvidas células que a gente chama de linhagens de células embrionárias, né? Que foram replicadas, que foram cultivadas em laboratório, né? Em vitro, né? Como toda linhagem celular. Toda linhagem celular, o procedimento, ele é muito semelhante. Então, assim, não se usam fetos abortados nesse processo, né? As células humanas, por exemplo, como a célula REC 293, né? O H e K 293, elas são cópias de células imortalizadas desse tecido embrionário que foi coletado lá na década de 70, desse aborto, né? Legalizado. Então, quando a cultura de células, naquele momento, foi isolada e ela foi imortalizada. Então, assim, nenhuma vacina jamais usou células de cultura. Elas são usadas apenas para multiplicar o vírus, né? E mesmo esses embriões, gente, eles nunca mais foram utilizados, né? O embrião lá na... Mesmo esse embrião original, ele nunca mais foi utilizado, entendeu? Hoje, as células que são usadas na produção de algumas vacinas, elas não são mais as células originais, né? Daquele tecido coletado lá na década de 70. Pois esse tecido, ele deu origem, por exemplo, a outras gerações de células, né? Que são incapazes de sofrer, por exemplo, um processo de morte celular, porque elas são replicadas, elas são multiplicadas apenas em vitro, né? Sendo usadas, então, na produção dos agentes infecciosos. Essas células, elas não são, por exemplo, usadas na produção das vacinas da Pfizer ou da Moderna, porque essas vacinas, elas são baseadas em RNA mensageiro, não tem o vírus, né? E a vacina da Coronavac, por exemplo, que ela é produzida a partir do vírus inativado, né? Do vírus morto, ela se multiplica em células do tipo vero, vero, que foram coletadas lá na década de 60, né? De rins de macacos, né? E elas são cultivadas no laboratório desde então. Você não precisa pegar sempre a célula do macaco. Ela é multiplicada, ela é replicada da mesma forma, entendeu? Então, os ensaios in vitro, por exemplo, de todas essas vacinas, aqueles ensaios feitos em laboratório, eles foram feitos nessas células do tipo vero, de rins de macacos, ou então de células chamadas de calo 3, que são de tecidos pulmonares, tá? E elas são células, assim, bastante suscetíveis ao vírus. Então, assim, as células fetais, fetos abortados, não fazem parte absolutamente da composição de nenhuma vacina. O desenvolvimento de vacinas é um processo altamente ético, é pautado em práticas científicas, éticas, socialmente aceitas. Vacinas salvam vidas, servem para prevenir doenças e vacinas não causam doenças, né? Quem matou mais de 205 mil pessoas no Brasil foi o vírus e cerca de 2 milhões de pessoas aí no planeta. Hoje, gente, já são cerca de 50 países vacinando suas populações. Estamos próximos aí de 33 milhões de doses administradas para cerca de 28 milhões de pessoas, porque alguns países já estão administrando a segunda dose. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos vencer o vírus com ciência, né? A ciência, ela é um método do conhecimento que mais capaz, por exemplo, de se atualizar, eventualmente corrigir alguns erros, alguns equívocos, mas seguir sempre em busca da verdade, né? E eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que quando a campanha de vacinação começar nesse país, que nós começarmos a ver as pessoas sendo vacinadas, felizes, alegres, né? Isso aí vai contagiar toda a população brasileira, todas as pessoas que estão hesitantes, eventualmente alguns daqueles que são contra as vacinas, porque nós vamos estabelecer, a partir do início da vacinação, uma corrente do bem nesse país, para salvar vidas e para combater o vírus, porque é o vírus que está matando pessoas, está incapacitando, não as vacinas. E aí, o que eu tenho que dizer para você, assim, ó, você aí, que é contra a vacina, que não quer se vacinar, coloca uma máscara, vai lá, vai lá se vacinar em segurança, entendeu? Vai escondidinho se você achar melhor, não conta para ninguém, não precisa contar para ninguém, eu prometo, a gente aqui, todo mundo promete que nós não vamos contar para ninguém, mas vai lá, porque ao se vacinar, você vai se proteger, você vai proteger seus pais, seus avós, seus filhos, seus parentes, seus familiares, seus amigos, todo mundo, porque o conselho de imunização é esse, quanto maior o número de pessoas se vacinando, maior a proteção coletiva e aí a gente protege, por exemplo, quem não pode se vacinar, ou por razões médicas ou, eventualmente, por razões políticas ou religiosas. E não importa qual vacina que você escolha, porque nós precisamos de todas. Se você não quer tomar uma determinada vacina por causa de uma nacionalidade, é um erro, porque a melhor vacina é aquela que chegar primeiro no seu braço, tá? Essa aí que vai ser a melhor vacina. Então, independente da nacionalidade, a melhor vacina é aquela que for aprovada pela Anvisa e é aquela que chegar primeiro no seu braço. Mas se você não quiser tomar vacina A, toma vacina B. Só que nós precisamos da vacina A, da vacina B, da vacina C, da vacina D, nós precisamos de todas as vacinas para poder sair dessa pandemia. O que não pode é não tomar vacinas e lutar contra as vacinas. Então, assim que a gente tiver vacinas aprovadas pela Anvisa, vão ser vacinas seguras e vamos tomar, gente. Vamos lá colocar o bracinho aqui para tomar a primeira dose, a segunda dose da mesma vacina. Não pode tomar doses de vacinas diferentes, tá? Mas não dá nesse momento para a gente escolher vacina ou ideologizar as vacinas, tá? Todas as vacinas juntas e uma alta adesão da população brasileira à campanha de vacinação em massa é que vamos tirar dessa pandemia. A Sociedade Brasileira da Imunologia, inclusive, divulgou no site deles uma nota muito importante sobre as vacinas contra a Covid-19, sobre a questão da eficácia. www.sbi.org.br Vai lá dar uma olhadinha, procura informações corretas, vamos divulgar e espalhar empatia. Um abraço a todos. Tchau. 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 O que é isso?